Bidu, Scooby-Doo, Pluto, a gente está acostumado a assistir eles nos desenhos e adora quando eles aprontam. Mas eu tenho certeza que tem muita gente que nunca se perguntou qual é a raça desses cachorros famosos dos desenhos. A gente vai saber agora. Gente, eu sou muito curioso quando estou assistindo alguma obra, algum desenho, alguma série. Eu sempre vou lá e faço algumas pesquisas. E esses dias estava passando o desenho Scooby-Doo e veio na minha mente qual é a raça do cachorro amigo do salsicha. Eu estava com a resposta na ponta da língua, mas tive que ir lá utilizar o Google e aproveitei esse momento para fazer outras pesquisas. Quais são as supostas raças dos outros cachorros que a gente adora assistir nos desenhos. No caso do Scooby-Doo, ele é um dogue alemão. Aqueles cachorros gigantes que chegam a medir um metro de altura e pesar até 80 quilos. O perfil é idêntico ao do cachorro da vida real. O dogue alemão é muito utilizado como cão de guarda, por ter um temperamento muito afetuoso e protetor com o dono. Querendo proteger de qualquer ameaça e geralmente sendo avesso a estranhos. Mas para que o personagem tivesse graça e conquistasse as crianças, o criador Yao Takamoto resolveu atribuir um elemento pouco conhecido do dogue alemão. O medo grandão e medroso é aí que está o humor de Scooby. Outro cachorro famoso do desenho é o Snoopy. Mas qual é a raça dele? Há quem diga que o cachorrinho criado por Charlie Tews em 1950 seja um Beagle. Além das orelhinhas caídas e de serem fofos, eles se assemelham na personalidade. São curiosos, inteligentes, espertos e brincalhões. Quando eu era pequeno, eu sempre pedi um Beagle, pois é um cachorro incrível. O Charlie Brown tem sorte. Quem acompanha as histórias em quadrinhos da Turma da Mônica adora quando o Bidu aparece. Ele é o cachorrinho esperto e brincalhão do Franginha e é da raça alemã Schnauzer. A inspiração foi um cachorro do criador das histórias, Maurício de Souza, quando ele era criança. No início das histórias, em 1959, ele era cinza. Só depois é que ficou azul. Muito fofo, né? Mais um personagem da Turma da Mônica, o Floquinho. Ele é um cachorro verde do Cebolinha que você não consegue enxergar se está de frente ou de costas. Aliás, tem muitas brincadeiras por isso. Ele é da raça Lhazapso. E, gente, o Floquinho é fofo, tranquilo, doce, amigo e fujão. Tem quem diga que é exatamente assim na vida real. Mas essa é a raça do meu cachorrinho, o Elvis, que eu já falei dele aqui no nosso canal. E ele é realmente amigo, doce, mas também com espírito defensor e avesso a estranhos. Viu, Floquinho? Um banho gostoso deixa a gente leve, leve. O cachorro Spike, que aparece no desenho Tom e Jerry, é um budogue. O cachorro é invocado, protetor e com umas bochechas fofinhas. A vovó adora ele, só o Tom que não se dá tão bem, né? Não tem quem não adore o Pluto. O cachorrinho do Mickey, desde os anos 30. Ele é igualzinho à raça Blood Round. Ele é animado, brincalhão, farejador e apronta a todas. Muitas vezes trazendo problemas para ele mesmo e para o Mickey. Mas nunca deixa de ser companheiro e estar animado. Sabe qual é o outro cachorro da Disney que também é o Blood Round? É o Pateta. Mas aí você me pergunta, como o Pateta fala, anda com duas patas e o Pluto não? Bom, esse é um dos mistérios que rondam os desenhos animados. E assunto para um próximo vídeo. Milu é o cachorro do Tintin. E como a gente já pode perceber, se trata de um Fox Terrier. Na ficção, ele é fiel escudeiro do jornalista. Acompanhando em todas as aventuras perigosas. É um cachorro bastante agitado, independente, corajoso e fofo. É claro que o ajudante de Papai Noel do desenho Os Simpsons não poderia faltar nessa lista. É da raça Greyhound, que é conhecida por se dar muito bem nas corridas. Mas o desenho ajudante de Papai Noel foi abandonado pelo dono após perder uma. Foi Homer que o adotou após apostar no cachorro, levando-o para casa em Noite de Natal. Ele é um perdedor. Ele é patético. Ele é... Um Simpsons. Um cachorro. Legal, pai. Deus o abençoe. Costelinha é o cachorro do Dogfanny, que está pronto para qualquer aventura com jovem. Ele é da raça Boo Terrier. Um cãozinho pequeno, bem forte, robusto e companheiro. E não vamos esquecer que ele também se transforma no cão Dorna, ao lado do homem Codorna, viu? E não vamos esquecer que ele também se transforma no cão. Aqui está o cão Dorna em Funko. É claro que eu tenho, que eu adoro o desenho do Dog. Aqui está o Costelinha aqui, totalmente transformado em super-herói. Bonitinho, né? E aí, o que vocês acharam de saber um pouco mais sobre os nossos cachorros da ficção? Já sabia da raça dele e se surpreendeu com algum? Deixa aqui nos comentários. Nesses cachorros, qual é o que você gosta mais, Rafa? Acho que é o Pateta. É? O Pateta é engraçado demais. Como se ele não soubesse os perigos que ele está passando, né? Vai cair um monte de coisa, tudo em volta dele. Ele não está nem aí. Vai sair. Isso aqui vai. Né? Verdade. Pelo que eu estou vendo aqui, só quem não gostou dessa lista foi a minha gata. Porque eu sempre falo do meu cachorrinho Elvis e raramente falo dela aqui no nosso canal. Então, se você quiser que eu faça uma lista com os gatos famosos, quais são as raças deles, deixa aqui nos comentários que eu faço e mostro a minha gata Cher para você também. Por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijão. Até mais. Tchau.